Opa, tudo bem pessoal? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Você pode perceber que eu estou bastante rouco, tá? Fiquei os últimos dias aí praticamente sem voz, mas agora já estou melhorando, já dá para gravar aqui um vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fui consultor de empresas por muito tempo, também fui professor universitário e agora estou com esse projeto aqui de educação financeira focado principalmente em renda variável no YouTube e nas demais redes sociais aí, tá bom? Então vamos lá. O tema do vídeo de hoje é 5 empresas mais lucrativas versus 5 empresas com mais dividendos. E qual desses grupos de empresas tem o melhor desempenho? Então eu fiz um estudo aí, uma curiosidade que surgiu com base, lógico, sempre nas perguntas que eu recebo de vocês. Então sempre que você quiser, coloque suas perguntas aí nos comentários, que isso sempre ajuda a trazer novos temas aqui para o debate. Valeu? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Lembrando sempre que não é uma sugestão de compra de ativos, tá? É um vídeo meramente de caráter educacional, tá bom? Eu falo isso porque isso é verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Queria antes te chamar para participar da minha Black Friday, na verdade minha Black Week, né? Que está sendo aí até sexta-feira agora, dia 29 de novembro de 2019, vai até 29 de novembro de 2019. Então se você está vendo esse vídeo depois disso, já passou, tá? Então desconto de até 65%, tá? Todos os cursos com desconto de 50%, mas tem um curso com 65% de desconto, então vale bastante a pena. E na assinatura da minha casa de análise, a VG Research, você pode assinar por três anos pagando apenas dois. Então está bem legal aí o plano, os planos da Black Week e VG. Vamos lá então? Então vamos lá. Empresas lucrativas versus empresas com maior dividendo. Então qual é a ideia do vídeo? Primeiro apresentar as cinco empresas mais lucrativas num grupo e outro grupo, as cinco empresas com maior dividendo. E qual critério que eu usei para definir cada grupo desse, tá? E ver qual grupo teve melhor desempenho aí nos últimos 12 meses. Eu fiz um pré-filtro por indicadores para todo mundo, tá? Então, por exemplo, eu só considerei empresas com lucro. Então aí, PL maior do que zero quer dizer isso, né? Se o preço só pode ser positivo, concorda? Então se o lucro for positivo, então o PL, a relação preço-lucro vai ser maior do que zero. Então eu só considerei empresas com PL maior do que zero. Eu só considerei empresas com patrimônio líquido positivo, tá? E liquidez maior do que um milhão. Você pode fazer até outros filtros aí, mas eu usei esses três pré-filtros. Tudo bem? Então vamos lá. Empresas que mais pagaram dividendos. Temos que considerar sempre, quando a gente fala de pagar mais dividendos, o valor proporcional, ou seja, o percentual de quanto você recebe de dividendos em relação ao preço que você paga na ação, tá? Então vamos sempre usar o dividend yield. O dividend yield é isso aí, ó. São os proventos que você recebeu, dividendos e juros sobre capital. Muita gente me pergunta, o juros sobre capital também é considerado no dividend yield? Sim, é considerado. Tanto dividendos quanto juros sobre capital, tá bom? Bom, bonificação não é considerado, tá? Então fique ligado, são só proventos. Então proventos você vai pegar os últimos 12 meses em relação ao preço da ação. Vamos dar um exemplo? A empresa Alfa somou aí R$1,50 em dividendos nos últimos 12 meses. Dá um exemplo. O preço da ação é R$30, qual o dividend yield? Você vai dividir R$1,50 por R$30, vai dar aí 0,05, que é conhecido também como 5%, tá bom? Então assim, fácil de calcular o dividend yield. Quais são os maiores yields? Estamos em novembro de 2019. Hoje, temos aí a TRPL4, transmissão paulista, com 15%, tô arredondando, tá? A Enalta, que é Enat3, com 14%, a Qualicorp, que é Qual3, com 13%, a Ser Educacional, com 11%, o código é SEER3, e a CELO, que é CL3, com dividend yield de 10%. Todo mundo é acima dos dois dígitos de dividend yield, tá? O dividend yield bem elevado. Empresas mais lucrativas. Agora vamos ver quais são as empresas mais lucrativas. Eu, nós vamos considerar o indicador margem líquida, tá? Esse é um dos mais importantes indicadores de lucratividade. O Warren Buffett gosta bastante da margem líquida. E ele geralmente indica, quando você tem uma margem líquida muito alta, indica que a empresa tem algum tipo de vantagem competitiva importante em relação aos seus concorrentes. Ou ela tem um produto importante, ou uma marca, ou ela tem um público cativo, ou então ela tem algum tipo de monopólio natural, tá? Então, ela tem alguma coisa diferenciada quando ela tem uma margem líquida aí, por exemplo, acima de 30%, tá bom? Então, a fórmula da margem líquida é essa aí, uma relação entre o lucro líquido e receita líquida, tá? Você faz um percentual entre esses dois indicadores, tá? Mas isso aqui está errado. Isso aqui é do... Vamos pular essa parte. Vamos lá agora. Então, as maiores margens líquidas, tá? São as seguintes. Transmissão paulista, de novo, margem líquida de 57%. Por quê? É uma empresa transmissora de energia, as transmissoras têm margens líquidas muito elevadas. Em segundo lugar, a Esmire, com 57%. Em terceiro lugar, a Log, que é a empresa de galpões logísticos, né? Ela constrói galpões com a margem líquida de 54%. A B3, que é a bolsa, a empresa da bolsa, que gera a bolsa de valores, tá com a margem líquida de 44%. E a Lupar, que é a outra transmissora de energia, com a margem líquida de 40%, tá? Ok? Eu não estou considerando aqui nessa análise efeitos não recorrentes. É sempre importante você ver o seguinte. Eu estou vendo um indicador pontual, hoje, tá? Um indicador hoje, tá bom? É sempre interessante você ver indicadores históricos, porque pode ocorrer efeitos não recorrentes e uma empresa ficar com uma margem líquida muito elevada em certo momento, ou com um dividend yield muito elevado em certo momento, tá? Então é importante sempre você fazer uma análise histórica do indicador, tá bom? Mas aqui eu não fiz isso. Eu fiz só pontual. Eu fiquei curioso em saber, se eu pegasse somente pontual, qual o resultado que daria. Tá bom? Então vamos lá. Empresas mais lucrativas versus empresas com maior dividendo. O que eu fiz? Eu quero saber, nos últimos 12 meses, qual grupo performou melhor? Foram as mais lucrativas ou foram aquelas com maior dividendo? Performou em termos de crescimento, em termos de valorização, tá? Então, aqui você tem o grupo das empresas com maior dividend yield. Então, o percentual nos últimos 12 meses. Olha aí, transmissão paulista cresceu 44%. Nos últimos 12 meses. A Enalta 69%. Qualicorp, 232%. Muito alto, Qualicorp. Cresceu bastante. A Ciro Educacional, 63%. E a Cielo foi a única que não teve crescimento. Teve aí um decrescimento de 2%. Tá? Na média da carteira, 81% de crescimento. Tá bom? Então, mais ou menos aí a Cielo compensou o grande crescimento da Qualicorp. Tá bom? Entre as empresas com maiores margens líquidas, ou seja, as mais lucrativas, vamos ver aqui. Transmissão paulista a gente já viu, né? 44%. Smiles foi menos 5%, teve um decrescimento. A Log, 52%. B3, 86%. E a Lupar, 48%. Em média, 45% de crescimento das empresas mais lucrativas. Crescimento no preço. Então, comparando as duas, olha que interessante. Empresas com maiores dividendos tiveram 81% de alta nos últimos 12 meses. E empresas com maior lucratividade tiveram 45%. Tá? E o pessoal fala aí que a empresa de dividendo não cresce tanto. Cresce também. Ah, mas Vicente, mas teve a Qualicorp que cresceu 200 e poucos por cento. Eu acho que mesmo tirando a Qualicorp ali do grupo, teríamos aí um crescimento bem elevado. Tá bom? Bom, se você, voltando aqui um pouquinho, o mais importante é o seguinte, não é nem 81%, não é nem 45%. É se você comparar isso aqui com o Ibovespa, olha que interessante. O Ibovespa nos últimos 12 meses cresceu 24%. Então, você usando apenas o indicador de qualidade, que é a lucratividade, e o indicador de retorno, que é o dividendo, você tem aí, consegue fazer uma carteira com mais resultados que o Ibovespa. Porque o Ibovespa, ele pega tudo que é tipo de ação, né? O Ibovespa tem ações boas, ações ruins, ações que estão passando por momentos bons e por momentos ruins também, tá? O Ibovespa são as ações mais negociadas, não quer dizer que sejam as melhores daquele momento. Tudo bem? Então, você vê que você consegue superar o Ibovespa facilmente com uma boa carteira de dividendos ou com uma boa carteira baseada em indicadores de qualidade, como, por exemplo, lucratividade. Legal, né? Esse aqui é meu site, vicentequimarães.com.br. Queria te convidar a conhecer o meu site, tá? É bem bacana o site. Aqui no VGVIP você pode comprar, conhecer o meu plano, onde você pode comprar ações e fundos de qualidade com preço descontado, te dando mais desempenho e mais segurança. São quatro carteiras com preço de apenas uma. Então, são dividendos, carteiras de valorização, small caps e fundos imobiliários. Grande novidade aí. Relatórios semanais de análise de todas as carteiras e dois e-books para você já aprender em quanto investe. Tudo isso por apenas R$1,36 por dia. Aí, menos que uma latinha de school, menos que um choque. Está bem barato, então aproveite aí para conhecer o plano da VG Research. Lá no meu site, www.vicentequimarães.com.br. Valeu, galera. E, Buffett, gostou do vídeo? Mais ajeitado do que relatório de IPO. Esse é o Buffett, sempre uma figuraça. Pessoal, gostou? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, sua participação também aqui é fundamental. Compartilhe o vídeo com seus amigos e redes sociais. Lógico, se você achou interessante, se você acha que esse conteúdo vai ajudar as pessoas. Deixe seu comentário, dúvida, crítica, sugestão. Então, que indicadores você gosta de usar mais? O que você acha dessa análise por indicadores? Deixe aí o seu comentário em geral. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tudo aqui é feito para você com muita atenção e carinho. Espero que tenha sido útil. Desculpe aí a minha voz meio rouca, mas é assim mesmo, faz parte. Valeu, gente. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Desligando aqui as máquinas. Valeu.